Edson Schubert, capturar o enxame, como a rainha chega se ela não voa? Vou perguntar, Edson. Inicialmente, na captura, a rainha não é uma rainha ainda, ela é uma princesa virgem. E o que acontece, qual é a grande diferença de uma princesa virgem para uma rainha? É que uma é virgem, não copulou com macho e a outra não. E sabe o que isso gera nas abelhas reais, na princesa e na rainha? Quando ela não faz a cópula, ela não tem o esperma do zangão para desenvolver os óvulos dela e ela fazer a postura. Então os óvulos são minúsculos, bem pequenos. Não começou a desenvolver os óvulos ainda. Quando ela é fecundada, os óvulos que estão nela são fecundados pelo esperma. Começam a se desenvolver, crescer, se transformar nos óvulos da rainha, que são os que vão dar engenhar as larvas e vai começar o processo. E esses óvulos ocupam espaço. Então logo após a cópula é que começa a crescer o abdômen. Antes disso, ela é uma princesa virgem. Ela voa para tudo que é canto. Depois da cópula, ela é uma rainha fisogástrica. Que é a rainha que tem o abdômen grandão, que a gente chama de fisogastria. Há essa transformação que é o que faz com que ela consiga começar a voltar. Tá bom? E isso acontece para as abelhas sem ferrão, para as ápies não tanto. Essa fisogastria excessiva das abelhas nativas não acontece muito para as abelhas virgens. Tá bom? Por isso ela consegue continuar a cor. Tchau. 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 Tchau.